E aí galera, já está no segundo tempo e a equipe do time do Cometa vai vencendo pelo 1x0, a equipe do time do Tropical, a arbitragem de Marcos Teixeira. Muito bem galera, a todos vocês aí, um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês que sempre estão aqui nos acompanhando, lembrando que amanhã estádio Rosana Sarney, vai ter aí a equipe do Globo Azul contra a equipe do Colorado. 1x0 vai vencendo a equipe do Cometa, com o segundo lugar. Vamos lá galera. Um grande abraço a todos vocês que sempre estão nos acompanhando, estamos chegando já nos minutos finais, segundo tempo. E aí O Alessandro Ferreira e Grisélia Gacazé Esses são os dois assistentes Vamos lá 1x0 vai vencendo aí a equipe do time do Cometa Grande abraço aí a toda essa turma boa que nos acompanha Meu amigo Zé Grandão do bairro Santo Antônio Ednilson Cantão sempre acompanhando Lembrando aí que esse campeonato está tendo o apoio do Thiago Freita Do Natécio E do Pedro Lucas e também do Jordan Muito bem galera Estamos aqui ao vivo diretamente do Campo do Peba aqui no Jardim Tropical 1x0 vai vencendo aí a equipe Isso é lateral professor, isso é lateral Amigo Luiz Carlos na Vila Luizão Greg abraço Meu Francisco José na Vila Sarney A todos vocês da galera grande abraço Lembrando que amanhã está de Rosiana Sarney Luba Azul e Colorado aí pelas quartas de final Aí vai botar aqui a equipe do Cometa Ele está tentando buscar mais um jogo Luba Azul e Colorado aí Estamos já chegando aqui nos minutos finais deste jogo que envolve um jogo que não trabalha em classificação apenas pela briga do segundo lugar ou terceiro lugar. Pela vitória que a equipe do time do Comitê pode conquistar no lugar do segundo lugar. A equipe do time do Comitê pode conquistar no local de Comitê. A equipe do Péba e a equipe do Tropical vale pela última rodada classificatória definidas as posições entre Comitê e a equipe do Tropical. E a eliminação do campo do Péba já começou no dia da noite. Muito bem. Eu sou o Assis Aroujo e levo até você o melhor do esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Lembrando que de segunda a sexta tem o programa em resenha esportiva e a noite a nossa resenha esportiva, a nossa live. Marcos Teixeira que está pitando este jogo aqui. O time do Tropical tem um jogador a menos expulso e ainda porra. A temperatura aqui já é de 28 graus. Olha a temperatura. Muito bem. Seis minutos mais seis minutos. Mais seis minutos de acréscimo está dando aí o árbitro Marcos Teixeira. Lá vai a equipe do time do Tropical. Descantei o favor da equipe do time do Tropical que vai tentando buscar o seu gol de empate. Está perdendo de um a zero. Muito bom. Muito bom. E aí o time do Tropical, ai. Está fora. O despre thread do pick do fio e restem uma隻 nokrävera. Banco da equipe do Tropical, valeu para a equipe do rádio. Entra aí o? Olha a situação do Campo do Peba aí, para vocês que estão acompanhando. Esse aí é o Campo do Peba. Muito bem. Fernando Rodrigues, um grande abraço. É o Fernando. E o time do... E o time do... O time do... Galera aí do Departamento Autônomo de Desporto Anguilense, grande Carlos Magno. Aí galera, a equipe do time do... Vai vencendo por 1x0. A equipe do time do Tropical. Quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Ednilson Cantão. Alô Ednilson Cantão, grande abraço. Poeta Piso fica ali na Avenida Principal da Cidade Operária. Comecei o Santo Antônio, do Bairro Santo Antônio. Meu amigo Zé Grandão, um grande abraço. Luiz Carlos na Vila Luizão. São João Francisco Vizé na Vila Sarre. Aqui, 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 aqui. Muito bem. Vamos lá, galera. Já está quase chegando ao final do... Do jogo aqui. E a equipe do... Do Cometa vai segurando para cá. Se defendendo como pode. Olha a equipe aí do time do Tropical aí com a posse da bola. Vai tentando buscar seu gol de empate. Esse aí é o Marcos da equipe. É o treinador da equipe do time do Tropical. Marco Nikita, um grande abraço. Olha aí, galera. Lembrando que amanhã um jogão de bola ali no estádio Rosiana Sarney. Vocês vão acompanhar o Globo Azul e Colorado valendo vaga. É um jogo aí que teve uma problemática nessa semana. Depois que houve aquele problema com o árbitro. E tudo vai ser definido amanhã. Amanhã vamos saber quem. E nós vamos estar lá. A partir das 8 horas da manhã. É 8h30 que... É uma 9h porque 8h30 é o horário do jogo. Olha, meu. Para fora, escanteio por favor da equipe do time Tropical. Que vai buscando o seu golzinho já nesse último minuto. Esse aí é o Marcos da equipe do time do Tropical. Muito bem, galera. Lá vai o time do Tropical. Buscando o seu gol. Mas perde. Agora é a vida do cometa. Lá vai o cometa aí, ó. Perdeu o gol. Não marca mais. Teve a oportunidade de marcar e perde a oportunidade de encerrar o placar. Mas não deu certo. A equipe do time do Tropical. É o Tropical buscando o seu gol. O cometa teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas não deu. Volta para a equipe do time do cometa. Vai vencendo por 1x0. Se classificando aí para a sua segunda posição. Ponto, velho. Abre o tragédia de Marcos Teixeira. Fernando Rodrigues. Grande abraço. E aí, professor? É só seis minutos, professor. Para ver, velho. Vai lá, lá. Porra. Vamos lá, lá. Do outro lado, lá. Lá, caralho. Lá, caralho. Lá, Luiz. Até o final. É, do outro. 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 Jornada esportiva. Tá 1x0. Para a equipe do cometa. O cometa vai vencendo por 1x0. Gol no primeiro tempo. Alô, cometa. Alô, meu Deus. Alô, meu Deus. O cometa vai se classificando e termina o jogo. Terminou o jogo. É, a equipe do time. O time do cometa se classifica. Deixa eu só começar aqui com o jogador aqui. É, a equipe do cometa. Ei, ei, ei. Como é teu nome? Hélio. Regi. Ei, Regi. Esse jogo aí, a equipe do cometa conseguiu o seu objetivo, não é isso? Conseguiu. O meu jogador, eu quero saber que é o pior. Ele pegou o gol sozinho agora aí, ó. Conseguiu. A gente vai jogar pelo empate na classificação. Ah, muito bem. Isso. Didi, encerrou. E agora? Agora a gente vai iniciar as semifinais. Semifinal, né? Quem tá na semifinal? Tá na semifinal, é o... O Renner. Primeiro colocado, o Renner. Segundo colocado. A gente vem com o cometa. Terceiro lugar, Guarani. Quarto lugar, a equipe do Tec, né? Do Tropical. Muito bem. E começa no próximo sábado. Já é semifinal, né? Já, semifinal. Já é próximo sábado. Muito bem, Didi. É isso aí. Depois eu te ligo pra... Tá bom, tá bom. Isso. Muito bem. Bom, galera. Olha só. A equipe do cometa já está aqui, ó. Tá prontinho aqui. Galera toda aí já agradecendo aí pela grande vitória que aconteceu. A turma boa aí. Esse é o time do cometa. Consegui a sua classificação. Muito bem. Muito bem. O importante é que a vitória é uma vela. Jogo pra porra. Deixa eu dar. Seu time vai ganhar de quatro. O time que caiu, o mais foi o dele. O time vai apanhando. O time vai apanhar por reino. Afinal, ele tem a pena até nada reino. Ele fala muito e joga pouco. Agora chope, 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 chope. Sem pra mamuca, viu? Mamuca, agora chope, 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 chope. Chope, chope, chope. Mamuca, quer comer? Bom, galera, aí o cometa, o time do cometa se classifica. E também nós vamos encerrando aqui a nossa participação, valeu? Volto agora só amanhã, hein? Amanhã cedinho aí, ali no estádio Rosiana Sarney. Vocês vão acompanhar o jogo que vai envolver a equipe do Globo Azul e a equipe do time do Colorado. Ó, ó, ó. Ah, tá contente, né? Galera, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado aí por todos vocês que me acompanharam nessa grande jornada esportiva. E é isso aí. Volto agora amanhã, a partir das oito horas. Todos vocês estão convidados comigo mesmo, a Cesar Aújo, na nossa resenha esportiva especial. Grande abraço, boa noite e até a próxima.